Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 12, quem não tem corra atrás, está começando aqui mais um vídeo no canal Verdão Campeão 2.0, meus amigos palmeirense então já chega aí deixando o seu like, o seu comentário, deixando a sua opinião aí sobre o vídeo que você assistiu aqui no canal Verdão Campeão, porque hoje tem Palmeiras, hoje é a grande decisão para Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, que o jogo é lá no Mineirão, Palmeiras joga fora de casa e a outra decisão lá entre Internacional e Botafogo, o jogo rola no mesmo horário, às 21h30, meus amigos palmeirense então vamos acreditar, vamos na fé que hoje vai acontecer um milagre, qual é o milagre acontecendo hoje? O Internacional ganhando do Botafogo, o Palmeiras ganhando do Cruzeiro e o Palmeiras indo para a liderança do Campeonato Brasileiro, faltando uma rodada, meus amigos palmeirense e no último jogo, o Palmeiras joga aqui, no Allianz Parque contra o Fluminense e meus amigos palmeirense então vamos que vamos, se você que já jogou a toalha, você que não acredita nesse milagre que possa acontecer hoje acredite, passe sua energia positiva para o Palmeiras, deixe sua fézinha aí, faça sua oração aí para abençoar o nosso time para abençoar aí essa rodada, que seja favorável ao nosso verdão vamos acreditar, torcedor palmeirense, vamos dar essa última oportunidade para esse time do Palmeiras eu sei que o time fracassou, eu sei que o time pipocou na temporada inteira mas é a última oportunidade da gente ganhar um título esse ano então vamos Palmeiras, vamos Abel Ferreira, vamos todos os jogadores do Palmeiras vamos Internacional, Leila Pereira vai dar aquele incentivo de 2 milhões de reais para os jogadores do Internacional dividirem entre eles em caso de vitória do Internacional hoje meus amigos palmeirense, então vamos com fé que vai dar tudo certo meus amigos palmeirense que a gente possa aí comemorar bastante hoje à noite aí se acontecer isso vitória do Inter, vitória do Palmeiras, Palmeiras na liderança indo para a última rodada, só ganhar do Fluminense e ser campeão brasileiro vamos acreditar, meus amigos palmeirense então comenta aí bastante, deixa a sua opinião se inscreva no canal, tamo junto e é nóis par bom, 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 Obrigado.